É isso aí, estamos juntos. A partir de agora falamos direto aqui da SL Vídeo, onde a gente produz o nosso programa. Tá aqui o Sidney. E aí, Sim, tudo tranquilo? Tudo em paz, meu amigo. E aí, Loro? Beleza? Beleza. E tem uma promoção daqui a pouquinho pra você. Já posso mostrar agora, Ronaldo? Não, não, deixa pra depois. Depois? Tá aqui com o Sidney. Daqui a pouquinho uma super promoção. É só você ficar ligado aqui no Sena Livre. Vamos à nossa primeira matéria. Silvana Batalha e o nosso diretor Ronaldo Martins fazendo a câmera. Invadiram os bastidores do programa Tribuna Show com o Dênio Oliveira. Vamos conferir a matéria. Roda o VT aí, Loro. E eu já tô aqui, né, nos corredores da tribuna, bem pertinho da sala de produção, não é, do programa do Dênio Oliveira, o Tribuna Show. E a gente vai entrar pra conversar com a equipe de produção, né, o pessoal responsável pelo programa dele. Olha aqui, a portinha, dá licença. O pessoal se preparando. Como é que é a parte de produção, né, de pauta, apuração das coisas? A parte de produção é um corre-corre tremendo, né. Primeiro a gente procura saber quais são as bandas que estão em evidência aí na cidade, escuta muita rádio. Aí daí a gente passa pras meninas da produção, elas ligam pra essas bandas. Com relação a atrações novas, a gente passa boa parte da manhã escutando um monte de CD que vocês veem aqui, ó. Sai tudo CD novo de gente que não faz sucesso ainda e tá querendo oportunidade na televisão. Aí boa parte da manhã eu fico ali com as meninas ouvindo alguns CDs. Aí a gente coloca o que é bom de um lado, o que não é bom do outro. Mas todo mundo tem sempre uma chance aqui no programa Tribuna Show. E pros novos talentos, como é que faz pra procurar a produção do Danny? Assim, o pessoal que tá em casa de repente tem uma banda, né, uma banda de forró, uma banda de pagode. Como é que faz? É só chegar aqui e trazer um CD? É muito fácil. Traz aqui na emissora, aqui em Olinda, ou então manda pra Caixa Postal 59 Olinda, Pernambuco. A gente vai avaliar o trabalho e dependendo da agenda a gente marca uma data pra esse pessoal se apresentar. É muito fácil. O programa que abre as portas não só pra música do dia a dia, mas como também pra música gospel. Todo mundo tem oportunidade no Tribuna Show e que, aliás, muitos artistas, muitos cantores novos já tiveram a oportunidade de ser contratados por bandas e forró famosas, hein? Através do programa. Inclusive, Calouros já lançaram CDs e tudo aqui. Olha aí, que coisa boa, né? O programa do Danny abrindo espaço pros novos talentos. Importante. Agora, você opina na produção, você chateia muito a sua equipe, como é que é? Muito, bastante. Eu sou chato mesmo. Aí elas acham que eu sou chato, mas eu sou mesmo. Mas a gente faz tudo combinado, as produtoras comigo, o diretor Rafael Pimenta, que tá aqui. Hoje, pela manhã mesmo, caiu uma atração. A gente teve que correr rapidamente pra colocar uma nova atração no lugar, no mesmo nível. Aí o Rafael fica aí com as minhas. Eu quero uma atração boa, pelo amor de Deus, corre! A gente sai ligando, as minhas saem ligando aí o tempo todo e a gente acabou conseguindo. Né, Rafael? Pera aí, Rafael. Deixa eu falar com o Rafael aqui, o diretor responsável, né? Isso pela direção do programa. Rafael, é bom trabalhar com o Danny? É tranquilo, é tranquilo. Agora a gente procura se divertir muito também, assim. Porque se a gente for... A gente tem que transformar o trabalho da gente numa diversão, né? De modo que a coisa flua legal, não tem aquela coisa... Aquele ritmo de quartel. Assim, tem que estar... Tudo tá pronto, a tempo e a hora, tudo dá certo. Mas... Ele me coloca pra dançar balé, dançar pagode, dançar forró. É, é... Chande do Harmonia, Pagamico no programa, cantar. Que eu tô inventando o que canto, porque na verdade eu só brinco de cantar. Tu, uma série de coisas... Pagamico é bom, né? Pagamico tá na moda. É mico, assim, é legal. É super ecológico, né? E tem um retorno bom, né? Tem um retorno bom, além de contribuir com a ecologia também. Agora, vem cá. É muito estresse, ou ao vivo, de você. Sempre corre tudo tranquilo. Você tava falando que caiu uma pauta agora, vocês tiveram que substituir. Geralmente acontece isso, é rotina, né? Isso é rotina, assim. Raramente são os dias que a gente planeja um programa assim. No dia anterior, porque tudo é planejado antes, né? E que, de repente, segue-se a risca daquilo que foi planejado. Normalmente muda alguma coisa. Muda alguma coisa. Geralmente não adianta de nada, né? Fazer com antecedência. Mas tem que fazer, né? Tem que fazer. Cai uma atração de última hora, cai um VT, que não dá tempo de ficar pronto, essa coisa toda. Aí a gente tem que apelar pra criatividade e correr atrás. É um prazer estar aqui no Sena Livre. Que legal, bem-vindos. Pois é. Fala um pouquinho do teu trabalho, Ju, aqui com o Denis. É uma correria, né? Assim, na verdade, produção, vocês devem, as pessoas devem ter uma ideia, assim, é correria e é mesmo. Então, assim, a gente procura a banda, a gente escuta os CDs, a gente recebe o pessoal, a gente faz apuração, a gente fala, conversa com os divulgadores das bandas também. Então, é uma correria. Então, a gente faz tudo o que a gente pode pra levar o melhor pro pessoal que tá em casa, né? Roberta Maiana, no limite. Mulher, você tá fazendo o que aqui na produção do Tribuna Show? Rapaz, eu tô trabalhando. Pelo menos tá tentando, né? Tô trabalhando. A bagunça toda tá tentando trabalhar aqui, né? Aí tu sabe que o meu negócio é outra coisa também, né? Eu tô querendo um esporte, um programa de esporte radical, mas ninguém quer saber disso. O negócio tá difícil. Tu acha que tem espaço, Dany? Programa de esporte radical? Mas ela já tá trabalhando. Na TV pernambucana, você acha que tem espaço na TV pernambucana, no programa de esporte radical? Eu acho que tem, eu acho que tem espaço. Talvez não no Tribuna Show, porque o perfil do programa é outro. Então, vamos lá, né? Dez minutos pra entrar, né? Isso, Dany, o pessoal se preparando. Vamos lá e a gente vai conferir também. Tribuna Show, ao vivo. E os artistas anônimos que fazem aqui o programa de Calouros, né? Do Tribuna Show, como é seu nome? Erisson, José. Erisson vai cantar o quê? Eu vou cantar Primavera, de Maurício Maniele, gravada por Maurício Maniele, né? Feita por... Timaya. Timaya. Tá nervoso? Um pouco, um pouco assim, balançado, mas tudo bem, dá um tiro de letra. Eu quero estar de uma parte de mim. Timaya. Timaya. Vamos começar chamando o Henrique Machi, rei de Itojuca. Olha só. Nossa, é verdade. Caramba. Itojuca. Itojuca tem as praias Serra B, Porto de Caliza e Itojuca também. É, Itojuca. É, maravilha. Olha só aí, a música que você vai cantar. É. E o maestro Cristiano aqui, o grande showman do Tribuna Show com o Dany. Maestro, há quanto tempo já nessa profissão, animando aí a plateia? Bom, profissão televisão há quase dois anos. Quase dois anos estamos no ar. Com o Dany, mas começou antes fazendo o quê? Isso, antes a gente fazia o quê? Fiquei barzinho, fazia show em clubes, show de praças, puxava trio elétricos e outras imagens. Ah, tá. Já tá no meio da música já há muito tempo, né? Agora você sempre vem, né? Com as performances, às vezes vem com peruca, óculos escuros. Faz parte, né? Do show? Faz parte, faz parte do show e da produção também do programa Tribuna Show. Legal, coisa boa. Parabéns, viu, maestro? Tá animando as tardes, né? Na televisão pernambucana aqui no Tribuna Show. Deu sucesso pra você. E onde é que a gente pode ver o maestro Cristiano sem ser no Tribuna Show? Não, pode ver em vários lugares. Agora fixo, Clube dos Cabos e Soldados, todos os domingos, a partir das três da tarde. Legal, dá uma palhinha pra gente aí de alguma coisa? O que é que você quer ouvir? Qualquer coisa, manda ver aí. Música, maestro, dormindo na Praça de Bojuca. Vai lá, fala uma palhinha. Tudo, maestro? Música, maestro, dormindo na Praça de Bojuca.